Começando mais uma diretas do Benjam. Olha, o Flamengo, que pra mim, ao lado do Palmeiras, são os dois melhores times do Brasil nos últimos cinco anos, ele vai ter dois problemas complicados pra resolver. O primeiro é agora, nessa reta final de 2024, porque o número de lesões que tem acontecido com os jogadores do Flamengo é uma coisa assim, de chamar atenção. E ontem, o azar maior, o Pedro, que pra mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje, disparado, na seleção brasileira se machucou sério e não joga mais esse ano. Então, quando o Tite, às vezes, reclama disso, não é choro do Tite isso. Isso é a constatação de um fato. O departamento médico do Flamengo hoje vai precisar botar maca extra de tanto jogador que tem lá. E por mais que o Flamengo tenha um baita de um elenco, mas mesmo com um elenco espetacular como esse, não dá pra fazer mágica com a quantidade de jogadores e jogadores importantes machucados. Então, nesse sentido, o Tite tem razão. E o outro problema, que pra mim, é mais sério. No final do ano, tem eleições no Flamengo, temos três candidatos ali concorrendo. E depois de uma gestão que, a meu ver, espetacular do Landim, já pegou uma gestão muito boa do Eduardo Bandeira de Melo, que arrumou a casa, que deixou o Flamengo redondinho. O Landim com uma visão empresarial, um cara agressivo, assim, no sentido de empresário. Marcos Braz também fez um trabalho espetacular no futebol do Flamengo. É lógico, tudo foi acerto? Não, óbvio que não. Nenhum clube no mundo acerta 100%. Mas eu acredito que a gestão do Landim acertou muito mais no futebol do que errou. Mas tem uma eleição agora pela frente. E o pior candidato, na minha opinião, é justamente o candidato indicado pelo Landim. Que se o Landim não estiver por trás, vai ser difícil. E aí